As regiões sul e sudeste do Piauí tem recebido uma atenção especial da Polícia Rodoviária Federal por ser uma rota de tráfico e também de descaminho. E o número de roubo de veículos na região também tem preocupado. Então vamos chamar ao vivo a repórter Valéria Noronha, direto de Picos, para trazer para a gente informações sobre como a Polícia Rodoviária Federal tem tentado conter esse tipo de crime nas rodovias que cortam essa região. Bom dia, Valéria. Bom dia, Aline. Bom dia para você que está nos assistindo. Aline, situação complicada, pois o furto e roubo de veículos tem se tornado cada vez mais frequente aqui nas regiões sul, sudeste, sudoeste do estado do Piauí. A gente conversou com a Polícia Rodoviária Federal que vem realizando fiscalizações, principalmente aqui na região de Picos, porque aqui nós temos o segundo maior entroncamento do Nordeste, onde passa muita caminhão, muitas mercadorias, inclusive contrabandos de mercadorias de cigarros. Na segunda-feira mesmo nós tivemos uma apreensão de 29 mil maços de cigarros e a questão aí dos roubos de carros também tem preocupado. E essa rota também passam vários veículos que podem ter sido frutos de roubos. A gente conversou com o policial rodoviário e chefe da delegacia da PRF daqui de Picos, Nathanael Araújo, que nos deu mais informações de como é que está sendo feita a fiscalização e quanto aos furtos e roubos de veículos aqui na região sul e sudeste do estado do Piauí. Vamos assistir. Não é de hoje que há essa ocorrência de furtos e roubos. Eu acho que, na minha visão, pelos números que a gente pôde constatar, não é uma coisa regional. Tanto que a gente já recuperou, nesse ano, 29 veículos. No mesmo período do ano passado a gente tinha recuperado 31 veículos, dois a mais no ano passado. Então, pelo trabalho da gente, está dentro da quantidade que a gente vê que a gente fiscaliza e a maioria dos veículos recuperados são veículos de outras localidades, outros estados. Então, não é uma situação local, é uma situação regional, nacional. E com a fiscalização, cada vez mais a gente vem se especializando nisso, identificando, podendo identificar esses casos com mais facilidade e a gente vê que está, pelo que a gente apurou, está dentro do que vem ocorrendo em outros anos. A gente tem equipes que trabalham mais firmemente ao combate desse tipo de ocorrência e essas equipes, elas vêm se especializando ao longo dos anos e aí eles identificam, de acordo com o seu trabalho, o veículo, fazem a abordagem e a gente tem tido muito êxito nesse trabalho, tanto que a gente recupera muito veículo. Praticamente, semanalmente, a gente recupera algum veículo que foi roubado ou furtado aqui na nossa delegacia. Inclusive, no ano passado, foi recuperado muito, muito massa de cigarro aqui, foi apreendido, recuperado não, apreendido, muito massa de cigarro aqui na nossa delegacia. Esse ano, ainda, a fiscalização estava um pouco tímida, mas aí a gente já começou com as apreensões. Como disse o inspetor da PRF, Nathanael Araújo, uma situação comum em toda a região Nordeste, em todo o Piauí, da questão dos roubos de carros e as apreensões da PRF vêm acontecendo. Eles vêm se especializando nessas fiscalizações para poder conseguir identificar esse veículo roubado e depois restituir aos donos. Aline, eu volto com você.